E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, chegou a visita aqui em casa. Dessa vez, esse cara incrível aqui, ó, veio me visitar, porque acho que ele não aguentava mais, mano, eu pegar e chegar de surpresa lá na casa dele lá em São Paulo, que é o Rudin. E aí, Fim, beleza? E aí, Rudin? Chegamos. Ó, mano, quase que eu fui na sua casa essa semana, hein? Ficou lá. Aí cê veio pra cá do nada, velho? Do nada, igual o que cê faz comigo, chega lá em casa do nada, não avisa, meu, não me programa, mas eu tava indo em viagem, já tem que cancelar a viagem. Galera do céu, o Rudin falou pra mim que tava vindo pra Londrina, que ele tinha um compromisso aqui, né, Rudin? Certo. Onde o Rudin fez ali um sorteio de uma horneteira, Rudin? Foi, uma horneteira. E o ganhador é daqui de Londrina? Eu acho que é uma cidade aqui perto, aí eu falei pra ele se pudesse encontrar em Londrina, e ele falou que não tinha problema, então vamos lá entregar, fazer aquela entrega pra ele lá. Aí sim. Vamos acompanhar aí. E, mano, ó, tá de nave nova, eu quero ver se eu tinha essa aqui, Rudin. Ah, eu tinha visto que ele tinha pegado a Evoque, né? É, da última era Evoque, agora o cara tá de Porsche aqui, tá no kit, hein? Ó, o Rudinizão tá montado, rapaziada. Vai brincando aqui, ó. Qual que é essa daqui, ó, Rudin? Cayenne? Essa é a Porsche Cayenne. Cayenne. Linda, hein, mano? Parabéns, hein, viado? Eu quero, mano. Você é louco, hein? Aí, rapaziada, ó. Chave demais, hein, mano? Brancona. Coisa mais linda, mano. Cor muito bonita. Mais gente aqui, ó. Junto com o Rudin. E aqui, ó, o Douglas e o Wellington aí, tá junto aí, veio junto. E aí, mano, tranquilo? Vocês dois ou não? Só agradeço a recepção aí. Ó, fi. Bem-vindo aí, ó, 021 House aí, ó. Lembrando que hoje tem churrasco. Hoje tem churrasco aí? Por conta do Mike. Por conta do Rudin, é claro, né? É claro. Por conta do Rudin no churrasquinho, porque, ó, ele deve estar ali tão radiante, tão feliz quanto o cara que ganhou essa horneteira aqui, né, mano? Ó, motoca linda, hein, mano? E essa daí tá de escape original ou tá só o cano já? Tá só o cano, fui desmiolado total. Só ia escutar o barulho lá pra você ver. Tá desmiolada? Tá. Vamos dar uma ligadinha nela pra não ver ou não? A chave tá por aí? Vixi, a chave tá lá na bolsa. Perdeu a chave? Chega lá na liga. Mas nem entregou a moto, perdeu a chave? Não, mas tá ali, pô. Tá guardadinha. Ai, 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 ai. Será que a chave tá aí mesmo? Será que trouxe? Tá conferida. Hã? Eu tô achando que ele esqueceu a chave, hein, velho? Hã? Força, você não é um homem forte. Ô, louco. Cuidado de pegar a embala ali, bater na panameira ali e ferrou, hein, mano? Mano, que moto bonita, vai. Tá zero, hein, Rudy? Caraca. Arneteira aqui, rapaziada. Tá show, hein, mano? Parabéns aí pro rapaz que ganhou. Agora eu ajudo a segurar. Ai, 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 mano. Vai engatar ali. Eu vou lá com ele pra entregar a moto. Aí, ó. Já engatou ali rápido demais. Você falou que ela tá solcando? Ela tá sem o miolo? Aqui, ó. Olha aqui. Vê se dá pra filmar. Olha aqui dentro. Ó. Ah, tá sem a parte de dentro ali? Sem nada, sem nada. É flauta que chama? É, arrancaram tudo. Lá pra desmontar, arrancaram tudo e soldaram de novo. Eu sei que é assim, mano. Vamos partir lá, então? Vamos. Vamos. Passa o pé ali debaixo ali, ó, do trem ali, ó, pra fechar. Ó aqui embaixo, ó. Ó, 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 ó. Eu fiz isso aí no meu. Falaram que eu tava mentindo, mano. Não, filho. Não tem um sensorzinho ali. É, tem. A sua também tem. A dele, vocês não viram bem ali, rapaziada. Mas, né? Não, pra fechar. Passou o pé, desceu o negócio. Ou por fala, né? Eu sei que é assim. Bom, vamos sair daqui, então. Vamos levar a motoca aí, ó. Pra quem ganhou, né? Parabéns aí. Como que é o nome da pessoa? É o Kevin. Kevin. Parabéns aí pro Kevin. Ganhou a hornetinha. Já vou pegar aqui, ó, meu caranga também. Que eu vou junto, né? Vou com eles lá. Pra gente pegar aí. Acompanhar tudo aí. E o que vamos? Vou dar uma esquentada aqui nesse motor. Pra gente sair aqui. Na moralzinha, né? Colocar aqui, ó. Esse portão. Aí, ó. Aí, meu Deus. Se ele ligar a XJ, ele vai cobrir o barulho da Porsche, rapaziada. Bom. Já deu. Na verdade, já tá um pouco quente. Que eu liguei agora há pouco. Bom. Bora lá, então. Recebemos visita aqui em casa. Toma, essa casa, mano? Parabéns. A casa, sem palavras. Louca, né? E 29 ar-condicionado. Tá no banheiro, tem ar-condicionado. Opa, caralho. Essa daqui, né? É a casa de gravação, tá ligado? É a casa dos meus pais lá ainda. Eu vou mostrar pra vocês depois, se der tempo. Vocês vão passar o final de semana pra cá? Vamos passar por aqui, né? Vou apresentar um pouco de Londrina aí pra você aí, que você não conhece, né? Você viu que aqui é bem fresquinho, né? Não, aqui é ar-condicionado, tá no banheiro. É, aqui é a cidade, é bem fresquinho. Fresquinho, né? Aqui é igual a praia, só que não tem mar. Não tem mar. Vou fazer um churrasco pra eles, rapaziada, onde não vai ter carne aqui. E é isso, né? Vamos lá agora entregar então a horneteira. Deixa o like aí no vídeo, que ajuda a gente bastante. Se inscreve aqui no canal também, estamos chegando aí nos 14 milhões de inscritos. Bora lá então, vamos ver aí como que vai ser a entrega dessa moto aqui pro grande vencedor aí que levou. Ó, horneteira 600. Ó, bala. Essa tá pancada, meu amigo. Tá bonita essa moto, hein? Bora lá então. Aí, rapaziada, ó. Chegamos aqui. O Budinho já tomou umas multas aí. Parou no meio da rua. É. Já tomou umas quatro, hein? Já tá mandando aqui em Londrina. Já tomou umas multas ali, hein? Certeza. Ó, a horneteira chegou ali. Aí, ó. Acabou de entregar a moto aí, ó. Levou uma horneteira. É isso aí, cachorro. É um sonho. É um sonho de moleque. Sonho de moleque isso aí, né? Realizado. Vai com cuidado, pelo amor de Deus. Que saquinho, mano. É uma máquina. Tá aqui é aquela descargação da sua casa aí. Acho que é um 70 km por aí. 70 km. Quanto você chama? 20 minutinhos, chega lá. Aí, ó. Tá com o tanque cheio aí já, hein? Kevin. Kevin, aí. Parabéns aí. Vamos ligar a moto pra eu guardar o carro. E você já tocou uma dessa aí ou não? Ah, já. Vixe, mas foi um tempinho já que eu tocou uma dessa. É. Ah, então tá suave. Então já andou, né, hoje? Numa quatro cilindros aí. Vai sim, moleque. Parabéns, hein? É nóis. Boa. A horneteira. Se interesseira, vai. Cuidado de fazer um fio, hein, mano? Fazer um fio aí no primeiro mês com a moto. Quanto você mesmo imaginar. Tem como bancar o fio a moto. Ah, então, mãe. Aí, ó. Com a horneteira dessa não é difícil não, hein? Ela tá. Aí sim, Rúbido. Como é pra meu... Vocês tão rojão? Vamos soltar o rojão, hein? É louco, papai. Aí, ó. Oficialmente, a moto é sua. Documento preenchido. Certo? Vamos sumermurar, hein? Ai, meu Deus do céu. Vamos esperar as coisas passarem. Com a multa. Ah! Ih! Tô louco, ó. Pra comemorar isso. Ah, aí sim, hein? Aí, rapaziada. Bom, não tava que entregue, hein? Aí, ó. Carretinha. Tô vazia. O Dinizão aí realizou mais um sonho, hein, mano? A planta feliz aí. Tá achando quente aqui, a cidade? Tô louco. O cara tá falando aqui que é que é muito sol, rapaziada. Tô louco, mano. Tem um mar ali que chama Igapó. Vou mostrar pra vocês. Já, já. O mar chama Igapó. Calor, rapaziada. Aqui é calor, viu? É quente, mano. O bagulho é quente. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. Vamos tomar uma aguinha aqui agora, né? Ele vai dar uma estacionada ali. Provavelmente tirar uma fotinha aqui com a rapaziada. E é isso. Vou terminar esse vídeo por aqui, então. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam dessa visita. Parabeniza aí, ó. O Kev, né? Ganhou aí uma varneteira. Moleque, top demais. Varneteira, monstra. Bom, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. Bem, é nóis. Valeu e fui!